Hoje a Edamiz está muito mais jovem, com os tratamentos estéticos que ela vem fazendo. É claro que é brincadeira. Essa é a Juliana, filha da Edamiz. A Edamiz nem sabe, nem sonha que nós estamos aqui. Verdade. Vai ser, acho que vai ser a maior felicidade dela ver você sentar daqui do meu lado, viu? E hoje a gente vai apresentar pra vocês algumas pizzas, alguns sabores que a Ju escolheu. São sabores mais encorpados, mais fortes. Mas hoje, aproveitando que a sua mãe não tá aqui, a gente vai inverter. Ao invés de começar pela salgada que ela fala, deixar a doce por último, a gente vai começar pela doce. Porque essa doce, ela é fantástica. É uma experiência, uma explosão de sabor. Imagina só, abacaxi, doce de leite e raspa de limão. Gente, é fantástica. Ela é muito boa. Agora, só porque a sua mãe não tá aqui, olha o pedaço que a Paula cortou pra mim. Olha isso. Se a Edamiz tá aqui, ela põe um pedação. Aí hoje ela não tá, ela põe um pedacinho assim, ó, gente. Olha só, a gente vai ter que comer mais dois pedaços, três pedaços, né? Pra compensar, né? Bom, essa aqui, ela foi ganhadora de um concurso de vocês, né? Sim. E ela tem um sabor maravilhoso, né? A mistura de abacaxi com doce de leite e a raspa é uma coisa assim, fora do comum. Eu não sou muito de doce, mas essa aqui... Ah, é a minha preferida. Ai, ficou a minha preferida também, Ju. Ai, porque tá muito boa. Bom, vamos lá. Aqui tem duas pizzas, dois sabores cada uma. Geralmente também você pode estar pedindo a grande... Três sabores, Paula? Até três sabores. Ju, o que você selecionou hoje pra gente? A de peperoni. Nossa, que deve ser campeã das crianças, né? Eu conheço bastante filhos de amiga minha que é a primeira coisa que eles falam que era de peperoni. Ou é mussarela ou é peperoni, né? E essa aqui? Essa é a Bessie Smith, que vai tomate, mussarela, mussarela de búfala, cebola roxa, pimenta rosa e pesto de manjericão. Gente, o cheiro, ela tá sobressaindo, né? Sim. Maravilhoso. Vamos pra essa daqui também, que elas são bem fortes essa semana, a gente escolheu uns mais encorpados. Essa é com berinjela. É, berinjela, refogada com pimentão vermelho, catupiry e azeitonas pretas. Deliciosa também. Essa é forte. É. Essa que pode, é lítio ou essa? A de berinjela. Pode adicionar lítio. Pode, pode. Se gosta, é uma opção, tá? E essa outra? É a siciliana, que vai carola, calabresa, pimentão vermelho, cebola, catupiry e azeitonas pretas. Olha, vocês não imaginam a explosão de sabor que tá aqui, a explosão de cheiro. A gente tá assim, porque geralmente os homens pegam as mais lights, né? Essa daqui realmente, assim, foi pra arrebentar o sabor. E esse aqui, se você não conhece, tem que vir e experimentar, porque é maravilhosa. Paula, não corre. Volta aqui, porque eu não sei se a Ju sabe o endereço do telefone. Você sabe, Ju? Não. Tá vendo só, vem aqui. Vem aqui falar pra mim qual é o endereço daqui, que ninguém sabe. Fale, porque a Edemis não tá aqui. Qual que é o endereço? Rua José Pinto de Almeida, número 485. Quero ver os telefones. 3433-4291-3433-6485. Ah, que bonitinha, obrigada. Ah, tem mais um. 3301-8998. Ai, gente, eu tô muito bem acompanhada, Edemis. Ó, vai perder o ponto, não vai, porque você manda no meu coração. Beijo, Paula. Então tá aí uma super dica pra você. Florença, todas as noites você pode te pedir um delivery, como você pode vir na casa e ser super bem atendido. Amei! Um beijo e até a próxima, Ju. Amém.